BATIZADOS ENVIADOS BATIZADOS ENVIADOS A Igreja de Cristo em missão no mundo Em missão no mundo A missão que recebemos vem de Deus O amor de Deus é fonte da Igreja em missão É o amor que adia e transborda Se expande, sai de si e nos transforma Nos educa e nos faz crescer na fé em Jesus Vem, vamos juntos caminhar Soltar a voz e anunciar O Evangelho de Jesus BATIZADOS ENVIADOS BATIZADOS ENVIADOS A Igreja de Cristo em missão no mundo BATIZADOS ENVIADOS BATIZADOS ENVIADOS A Igreja de Cristo em missão no mundo Em missão no mundo Apaixonar-se por Jesus e o seu povo É sinal que a missão não tem fronteiras A Palavra, o Caritinho e o Testemunho Alimentam a vida missionária Regar o amor e cuidar da criação de Deus Vem, Santo Espírito de Deus Iluminará nossa vida Abrençoar nossa missão BATIZADOS ENVIADOS BATIZADOS ENVIADOS A Igreja de Cristo em missão no mundo BATIZADOS ENVIADOS BATIZADOS ENVIADOS A Igreja de Cristo em missão no mundo 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 Legenda Adriana Zanotto